Olá, tudo bem? Eu sou Osmar Bria e você está chegando agora ao curso de liderança com inteligência emocional. Eu sou grato a você por isso, ok? Devem ser dez aulas, talvez nove. Vamos ver como é que isso aí vai rolar, tá bom? Bom, inteligência emocional, liderança com inteligência emocional. Primeira coisa, uma quebra de paradigma. Nós vamos deixar de estar acima e passar a estar ao lado. A ideia aqui é desenvolver uma qualidade de inteligência emocional chamada empatia. Nós vamos falar muito sobre ela. Eu tenho certeza que isso vai dar um start na sua mente. Vai fazer com que você deixe de apenas sentir e passe a trazer o sentimento para a cognição, fazendo com que o seu pensamento leve você a chegar aonde você quer, que é uma posição de destaque, é o sucesso, é chegar aonde você quer na sua carreira como líder, seja de uma igreja, seja de um partido político, seja de uma empresa, enfim. Nós estamos aqui para isso, para trocar experiências e para eu trazer um pouquinho da minha experiência para você, no que diz respeito à inteligência emocional, à persuasão e influência. Nós vamos usar, logicamente, algumas ferramentas. Vamos falar muito de coaching, que é um processo de desenvolvimento comportamental. Se você não conhece o coaching, você vai passar a conhecer um pouquinho e eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque ele vai fazer você ser mais assertivo, vai fazer com que você ajuste mais o seu foco. O nosso curso aqui vai contar também com outras ferramentas. Nós vamos falar um pouquinho de programação neurolinguística para que você possa tomar a capacidade, fazer com que você, em algum momento, sempre que você olhar para alguém, você consiga dar uma coisa que nós chamamos de salto imaginativo da empatia, se colocar ao lado do próximo. Eu vou falar de apenas um líder, Barack Obama, quando venceu a eleição americana, a sua primeira eleição, no seu primeiro discurso, ele colocou para o mundo o que a América precisa é de uma revolução empática. E o que é uma revolução empática? É colocar no coração, na mente, na cognição dos líderes que ele precisa estar ao lado, que ele não é o dono da verdade, que ele não tem uma razão absoluta e que ele precisa ouvir, escutar, não é? Porque ouvir é apenas um processo fisiológico. Se você tem ouvido, você ouve, escutar não. Escutar é uma coisa psicológica, é uma coisa que você precisa estar atento, mostrar para a pessoa que naquele momento, ela é a coisa mais importante na vida dela. E é o que eu quero dizer aqui para você. Nesse momento, você é a pessoa mais importante que existe na minha vida. Eu estou aqui para cumprir a minha missão de vida, que é colocar você do meu lado, como um líder inspirador, um líder que transfira ressonância, que tenha comprometimento com as pessoas e que também consiga gerar comprometimento nelas. E assim, o ser humano será mais coerente em cumprir os seus compromissos. É isso que eu espero de você, é isso que você pode esperar de mim nas próximas aulas. Vamos juntos, lado a lado, seguindo nessa aula que eu diria para você, que é uma grande viagem. É uma grande viagem dentro da nossa cabeça, dentro do nosso comportamento, propondo a você que ajuste o seu comportamento para que você alcance realmente o seu objetivo. Bom, nada melhor do que o nosso primeiro slide, foco no resultado. E veja o que está escrito nele. Esse é o único momento da sua vida que você pode realmente intervir de uma forma decisiva. A maneira como você usufrui desse momento vai gerar os desdobramentos no restante de sua vida e de tantas outras pessoas. Observe, né? Muitas vezes a gente está num lugar e está pensando naquilo que a gente fez ontem ou naquilo que a gente vai fazer amanhã. E deixa de perceber que esse é o momento. O agora é a única coisa que você tem de fato nas suas mãos. E é a única coisa que você pode lançar mão para desenvolver algo diferente na sua vida. Então, seja grato. Use a palavra gratidão da maneira correta. Seja grato por tudo que te aconteceu até hoje. Seja grato por todas as pessoas que participaram da sua formação. Muitas vezes a gente pensa, eu mesmo penso, né? Tenho várias histórias na minha vida em que eu percebo assim, essa pessoa não teve uma conduta correta para comigo. Mas eu sou feliz de estar aqui. E se eu sou feliz de estar aqui, eu sou também grato a essa pessoa. E uso essa experiência para focar tudo que eu posso usufruir nesse momento para que a gente prepare um futuro melhor. Então, é isso que eu peço a você nesse momento. Desligue o seu celular, né? Coloque ele baixo, no mudo, porque aquele contatozinho do WhatsApp, né? Ele é um ladrão de emoção muito forte. Ele fala fundo, fala no seu inconsciente. Você nem consegue dominar isso. Quando você vê, a sua atenção já foi captada. E eu estou falando com você o quê? De foco no resultado. Então, eu preciso da sua atenção. Eu preciso de você aqui, agora, comigo, prestando atenção nessa troca. Nisso que eu estou passando para você e que, com certeza, vai provocar em você alguma coisa diferente. Para que juntos, nós dois, possamos promover o quê? Desdobramentos no restante da sua vida e de tantas outras pessoas, não é? Tantas pessoas modificaram a minha vida e a sua vida. Pessoas que você nem conhece. Então, sempre que você estiver vivendo qualquer tipo de momento, usufrua dele, usufrua das pessoas, tente captar a experiência das pessoas, ouvir mais, ativar a sua capacidade de ouvir e de criar sinergia com as pessoas. Esteja presente, realmente presente, em paz com você naquele momento. Tenha emoção, deixa que os seus olhos brilhem e você vai ver como é que as coisas começam a mudar na sua vida, como é que as pessoas começam a querer estar ao seu lado. E aí que começa a liderança inspiradora e aí que começa a liderança com inteligência emocional. Vamos passar. Persuasão. Não há como você desenvolver liderança, seja ela da maneira que for, sem falar nessa palavrinha persuasão. Uma palavra que muitas pessoas não gostam, acham que é uma palavra do mal, não é? E não é nada disso, não é? Nós passamos a vida toda tentando persuadir pessoas a permitir que nós participemos da experiência delas e que elas participem da nossa experiência. Então a persuasão é a palavra-chave para a liderança. Agora, veja, o que é persuasão? É a arte de gerar relacionamento com a intenção de influenciar. O ajuste do seu comportamento, através do desenvolvimento de habilidades comportamentais, fará com que você obtenha o resultado que você deseja. Então veja, a primeira coisa que você tem que fazer é saber aonde você quer chegar. Fará com que você obtenha o resultado que você deseja. Se você quer um cafezinho e quer que aquele café esteja gostoso, será que se você começar sorrindo para atendente não é uma habilidade comportamental diferente? E talvez o seu café vai sair mais caprichado, por quê? Porque você mudou um único comportamento. Você sorriu, você chamou a pessoa pelo nome, não é? Você perguntou por aquela pessoa, como é que foi o dia daquela pessoa, e aí o serviço vai ser muito melhor. Você usou pequenas técnicas de persuasão e influência para fazer o quê? Fazer com que o seu café fosse um café quente, gostoso. É isso, simplesmente é isso. A fórmula do sucesso passa indefinidamente pelo querer, não é? Se você não souber o que você quer, como é que você vai agir? A motivação vem do querer. Quanto mais forte for o seu querer, mais forte será a sua capacidade de agir. Se você quer, você vai agir. E aí você precisa de fé, fogo e foco. Fé, fogo e foco. Essas três palavras vão mudar a sua vida. Então tenha ela na sua cabeceira. Escreva ela no seu computador, na porta da sua geladeira. Fé, fogo e foco. Fé, a crença de que você é capaz. Fogo, motivação. Motivação de que o que você quer vale a pena. E foco, saiba sempre o que você quer. Porque quanto mais reto você andar, mais rápido você chegará ao seu objetivo. Por fim, nós vamos usar inteligência emocional. Vamos falar muito aqui de inteligência emocional. E afinal de contas, o que é inteligência emocional? É a capacidade de reconhecer as nossas emoções, usando-as em favor dos resultados desejados. Então perceba, muitas vezes você é atraído pelas suas emoções e acaba com que isso leve você para um caminho totalmente diferente. No momento que você começa a perceber as habilidades, os pilares da inteligência emocional, você vai começar a entender e segmentar e trabalhá-los dentro de você, dentro da sua mente. Entender como a sua mente trabalha e fazer com que ela trabalhe a seu favor. Na realidade, com que ela trabalhe a favor dos resultados que você quer. Então percebeu bem o que nós vamos fazer aqui nas próximas aulas? Vamos entender o que é liderança inspiradora. Também conhecida como liderança com inteligência emocional. Bom, eu espero que você tenha gostado da primeira aula. Eu conto com você na próxima aula e vamos juntos. Vamos fazer desse Brasil um Brasil melhor e vamos fazer desse momento o único que realmente pode mudar as nossas vidas. Até a próxima aula.